Porquê que a mãe te trouxe a Salomé sem me dizer nada? Para te fazer uma surpresa, para ver se vocês melhoram a vossa relação. Além disso, a minha neta precisa de mim. Acabou de perder o pai, sabes isso, não sabes? Ela não é a sua neta. Ela é a minha filha. A mãe está preocupada com o Salomé? Com o Salomé, contigo. A mãe não gosta de ninguém. A mãe se gostasse um bocadinho dela, a mãe não tinha colocado nesta situação. Não importas-te parar com esse escândalo que estão ali clientes? Se eu sou um monstro assim tão grande, porquê que a mãe a trouxe para perto de mim? Tu estás com uma depressão. Tu não estás nada bem e precisas de ser internada. Onde é que eu terei errado? Onde é que eu bem tentei? Tentou. Tentou. Tentou procurar os meus pontos fracos. Eu torno-me doente. A mãe não é capaz de ser mãe das tuas filhas e quer ser mãe da mãe. Vá atrás de mim. A mãe usa a minha filha contra mim. A mãe usa a minha filha para me atacar. A mãe mais odeia a mim. É a si mesma. É a sua filha. Obrigado.